E fala galera do Youtube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandromo E hoje galera, estou aqui começando mais um episódio de Planet Coaster E manos, dá uma olhadinha só no visual Mano, dá uma olhadinha nesse visual Galera, antes quero pedir desculpas, porque no último episódio a gente começou aqui Inclusive antes de falar isso daqui, eu recomendo quem assiste o último episódio, assista antes de ver esse, beleza? Pra entender bem certinho Então, no último episódio eu comecei aqui um novo desafio Ou seja, pegar uma região limpa, certo? E começar a construir o nosso parque de diversões Aí eu mesmo que administro, eu tenho que colocar os brinquedos Levantar bastante grana pra eu conseguir ter novos brinquedos, saca? Então, eu sou literalmente um dono de um parque É um desafio bem complicado, mas vai ser bem legal De fazer Só que eu tinha começado no deserto, galera E muitos de vocês falaram Pô Lipão, tem tanto mapa bonito E você pega o deserto É galera, nem sempre a gente As coisas são como a gente quer Mas não, mano Eu também depois fiquei pensando Pô, o deserto é feio Aí eu olhei a floresta tropical Que vocês me recomendaram muito ela E também aqui os Alpes Olha só, galera A região das montanhas Nossa, o nosso parque vai ficar chave Então, quem gostou da ideia de fazer um parque aqui nos Alpes, beleza? Já vamos estralar aqui embaixo o joinha Nosso último episódio aí Passando os 6 mil likes Valeu mesmo E se vocês querem ver mais um episódio amanhã aqui de Planet Coaster É muito importante, ó O joinha Supimpão E vamos começar, galera Vamos começar Outras dicas também Outras dicas, né Que vocês estão me dando É fazer um negócio Bem organizadinho, galera Bem organizadinho mesmo Ó, esse aqui o O chão A galera já falou pra começar Uma rua bastante larga, no caso A gente vai fazer daquele tamanho ali Eu acho que é desse tamanho aqui É, deixa eu ver É, galera, desse tamanho Acho que Encolher um pouquinho mais 7 É, já começar largo aqui, ó Show Mas eu acho que eu vou fazer 8 mesmo, ó 8 8 Ali de largura Show E aqui vamos fazer bem retinho, galera Pra não ter caô, hein, mano Esse aqui vai ser o parque chave Então eu vou começar um novo mundo hoje Aquele do deserto Meio que ignorei, galera O deserto Porque tinha ficado horrível Então Já era, mano, ó Vamos fazer um negócio Bem bonitinho hoje Bem bonitinho Mesmo, galera Então eu acho que Aqui eu já Já fiz o suficiente, ó Bem reto Eu tô pensando Em expandir antes dos lados Ou aqui Colocar os brinquedos Não sei Tem como mover Deixa eu ver se dá pra mover Isso daqui Não dá pra mover a entrada show Dá Hum Só que Não tem problema Eu vou deixar aqui, galera Não importa muito Aqui, então, vai ser a entrada do parque E depois, acumulando o grano Eu vou Eu vou Colocar uma Uma placa mesmo De entrada no parque Tá? Dá pra expandir um pouquinho mais, gente Show Aqui, ó Beleza Eu gastei tudo que eu tinha que gastar já numa rua aqui Vamos começar a colocar os brinquedos, galera No nosso parque É... Uma coisa que eu preciso colocar É um banheiro, gente Isso é algo que... Ah, o banheiro pirata 600 mil Esse aqui custa 600 Ó, o banheiro a galera sempre recomendou Eu colocar ele Ó, vou colocar o banheirinho aqui, ó E fazer um trajeto A galera falou pra não colocar o banheiro já aqui Porque acaba dando muita multidão aqui Tipo... Aqui é a entrada do parque A gente vai colocar um banheiro Não fica tão legal Então... A gente vai fazer Meio separado, saca? Pra ficar bem supimpão Ó, aqui, ó Quem quer ir no banheiro Show Já tem o caminho ali, ó Quem quer ir no banheiro Então já tem o caminho ali Show de bola Ó, a única atração é o banheiro Beleza? Então quem quer se divertir Vai no banheiro E vão mesmo, mano Só porque é de graça, né, velho Só porque é gratuito Beleza, o banheirinho já tá ali Eu já posso começar a colocar o negócio de... Os brinquedos aqui Hum... Dois mil Acho que eu vou começar com esse aqui Custa menos, galera Esse aqui é um brinquedo que custa menos Então... Dá pra gente começar Só que eu tô pensando Será que eu já coloco aqui os brinquedos? Acho que dá pra ser, né, galera Dá pra ser Não tem caô não, eu acho Eu acho que não tem caô não, filhão Então... Eu vou lançar o brinquedo aqui Dele, ó Beleza Aqui vai ficar show Aqui vai ficar suave A entrada dele Eu vou colocar ali A saída A saída pode ser... Já... Aqui, galera, ó Pra ficar... Bem pertinho já da entrada Show E... Aqui... Vai ser a parte que... Vai ser preciso Fazer... Bem projetado Ó... Mano... Opa Aqui ficou torto ... Ou não? Não Aqui ficou torto Que torto o quê? Ó, galera Mano Mano Esse parquinho Eu vou ficar orgulhoso dele Eu vou abrir ele com quanto? Vamos colocar Na vidulinha Tá bom Inaugurado Bom, galera, ó Bem retinho Olha só que retinho que tá Galera, chega aqui Pans Aqui na entrada do parque Que depois eu vou colocar Tudo... É... Bonito, né? Decorado e coisa do tipo E aqui é fila, ó Filinha em S Ó... Filinha em S Bem retinho, ó... Bem retinho Filinha Show, rapaz Então, primeiro o brinquedo já tá colocado Ali tá o banheiro Legal Show O banheiro tá show Vamos já colocar algumas lixeiras Lixo Não, é cenário, né, gente? Aqui, ó Beleza É... Toda lixeira custa 5 dólares Coloca o barril Deixa eu colocar esse daqui Mesmo, ó Fica Acho que fica Bonitinho, ó Uma ali Pans Mais uma aqui Aqui Ah, falta colocar a saída, mano Do brinquedo Ó E aqui dentro, mano Aqui eu vou lançar Uma outra cor Aqui dentro do brinquedo Aqui, preto Será que pode ser black? Black ou esse marronzinho O azul Eu acho que pode ser azul, galera Pode ser azul Vamos personalizar esse brinquedo Não sei se eu já mostrei pra vocês Como que funciona Mas a gente pode personalizar tudo, ó Deixar, é... Vermelho Black Aqui pode ser um... Ih, rapaz Aqui eu acho que vai ser um pretão show, ó Ah, moleque Pra combinar é ficar como? Daquele jeito, tá ligado? E aqui eu vou lançar um chão, ó Preto Ah, agora ficou legal, galera, ó Aqui nos Alpes Nossa, vilão Imagine quando começar as montanhas russas Fica legal Vamos fazer um parque perfeito, galera Em busca do parque perfeito aqui Monstro Ah, lá no fundo Uma entrada Buildinho Olha só a entradinha Show Beleza Tem um brinquedinho aqui Bacana Ó, já tá Aumentando um pouquinho Nossa receita Tô pensando em já A gente vai colocar outro brinquedo aqui, ó Eu tô pensando em não expandir Tipo, em linha reta Aí aqui vai ficar sobrando Então acho que... Acho legal, sei lá Já colocar outro brinquedo aqui, ó Saco de brinquedinho Show aqui E assim por diante Vamos ver o que a gente tem aqui Nossa, já tem montanha russa Nossa Nossa Olha essa montanha russa Só que óbvio, né Eu tô sem dinheiro aqui Então sujou Vamos colocar alguns brinquedos mais humildes aqui Por enquanto Esse aqui custa dois mil Custa novecentos Setecentos Custa mil Hum Tá Eu posso colocar ele aqui, ó Esse brinquedinho Show Porque aqui, galera Eu vou fazer mais um caminho Aqui vai ser mais um caminho como? Daquele jeito Calma Eu quero ver como que Tá É essa pedra aqui A largura eu acho que é sim Tá Esse aqui, ó Tá Beleza Vai ser outro caminho Pra ir na parte de A parte de trás do É Do parque, gente Aqui, ó Ó Reto Aí a gente começa a fazer uma curvinha aqui, ó Show E show E show E show Ó Pra gente começar Mano, não ficou Nem não ficou reto Ah não, gente Tem que ser reto, né, mano Tem que ficar retinho Show Tava reto da Do lado que eu estava vendo Ó Aí Agora vai ficar retinho, gente Ó Show Aí aqui, galera Eu vou fazer o seguinte É Explicar mais uma vez Lá no deserto Eu tava colocando os brinquedos Todos eles em linha reta Aí atrás dele Ia ficar todo Livre Saca? Então aqui Tipo, a outra passagem Que depois eu vou decorar E tal Aqui, inclusive Quanto que custam essas árvores aqui? Acho que não custa tanto, né, véi? Ah, pouquinha coisa Ó Ó Aqui a gente vai colocar uma arvorezinha aqui Porque aqui é os alpes, né, meu? Ó Arvorezinha show Que é outro cenário ali Pra você ir na parte de trás É Do parque E aqui A entrada principal Saca? Que é a entrada principal E do lado, então Tá tipo as ramificações Digamos assim Pelos brinquedos Aqui falta ligar a entrada nele, velho A entrada nele pode ser Pode ser aqui Pode ser aqui E essa ainda pode ser aqui Pode ser show Vamos fazer o seguinte só Então antes eu vou ligar um caminho aqui, ó Não pode ser um pouquinho menos Aqui, ó Beleza Colocar a entrada vai ser Aqui, ó Agora a gente vai conectar já A entrada show Depois Quem sabe eu posso mudar também Aqui Tá, beleza Ali tá feito, ó Ficou bem reto Essa parte aqui, galera Hoje eu vou tirar Porque aqui, ó Não, filhão Aqui vai ser pouco comprimento, velho Beleza Hum Se eu queria ficar reto, né, mano Vamos fazer o seguinte Ok, ó Vamos deixar reto antes Aqui, ó Ó Ah, agora sim, gente Ó Beleza Ficou retinho ali Só que aqui Precisa ser mais largo No caso É Essas larguras aqui Vão ser um pouco complicadas Mas no fim A gente vai conseguir Encaixar tudo certinho E tudo vai ficar bonitinho Aqui ficou um pouquinho Um pouquinho desalinhado Mas Depois Sabe que eu vou lançar Aquele matinho Good Então vai ficar tudo suave Beleza Vamos acelerar um pouquinho O tempo, galera Pra ver se eu consigo Acumular um pouquinho de grana Qual que são as notificações? É Desafio disponível Aqui são os desafios, ó Alcançar um lucro mensal De 500 E construir uma montanha russa De 500 metros, galera Esse que é o objetivo Tá, beleza Já acelera um pouquinho o tempo Agora vamos Vamos colocar aqui, ó Fundos insuficientes Ixi Vamos acelerar um tempo Aqui um pouco Pra ver se eu consigo Pegar aquele Aquele money Pra ficar bem retinho O brinquedo tá fechado ainda, galera O brinquedo tá fechado Ainda nesse episódio Eu vou pegar um empréstimo Que é Acho legal Pegar um empréstimo Aqui no começo Pra gente conseguir Colocar alguns brinquedos É Pelo menos Ó Tá começando a ficar Menos negativo Boa 18 19 20 20 dólares Negativo 24 dólares 26 18 E rapaz Será que eu vou chegar A ficar positivo, gente Pra colocar Aqui, ó Ih, fundos insuficientes Calma Tá quase, galera Tá quase Ah, que tá tenso Preciso de 40 dolinhas Eu acho É 1 dolinha 1 metro Ó Aí, coloquei Boa, gente Boa, coloquei Agora a gente já vai Deixa eu só arrumar aqui O chão vai ser black Vai ser black, 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 black Aqui vai ser 4 dolinhas E abrir o brinquedo Oba Brinquedo inaugurado Com sucesso Vamos chegar aqui E já colocar uns matinhos Não, é muito, muito, muito gigante Muito gigante Quero um negócio pequeno Pra esconder aquela imperfeição Aqui, ó Ó Pode ser um galinho seco, ó Né, ó Ó, ó Árvore seca Ó Ah, moleque Ficou legal Achei que ficou bem Bem joia, gente Ó A entradinha do parque Vou tentar fazer um parque Bem legal aqui pra vocês Então a gente Já tem dois brinquedos aqui, gente Show de bola Vamos ver aqui A gerenciador de Aqui no Gerência de parque Contas Dá pra pegar o empréstimo Iniciar pesquisa Funcionários Dá pra gente pegar Um faxineiro Acho que Acho que é interessante Pegar um faxineiro, galera Show Beleza E vamos chegar aqui E pegar um empréstimo De três mil Boa Peguei um empréstimo De três mil Pra fazer já Um novo brinquedo, galera Um novo brinquedo aqui Bolado Aqui depois Eu vou colocar alguma outra atração Eu vou começar a focar Aqui, galera, ó Colocar aqui os brinquedos Antes eu vou fazer o seguinte Eu vou aumentar esse caminho aqui Pra, né Dá aqui É o mesmo piso? Não É o mesmo piso? Não Aqui, esse aqui é o mesmo piso Só que precisa ser a mesma largura, velho Tá, tá aqui Tá, nice 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 Mais um Não, assim tá legal Assim não precisa de mais Vamos lançar um outro brinquedo aqui do lado, galera Show Esse aqui tá meio na curva Meio na curvinha Esse daqui Outro eu já vou lançar bem Bem mais alinhado, galera Tem montanha-russa Só que eu não ia ter grana Pra colocar essa montanha-russa aqui em prática Brinquedos de trilho Tem Ah, tem esse negócio aqui, ó Que esse aqui eu preciso colocar, galera Acho que é assim, né, mano Aqui Ou assim Acho que é assim, tá Tá melhor, ó Assim Boa Coloquei ele retinho Vamos colocar a entrada dele Pode ser aqui mesmo Pode ser a entrada do brinquedo ali Show E a saída dele vai ser aonde? É Pode ser aqui Show Vamos ligar, então A entrada do brinquedo Show 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 Aqui a fila vai ser um pouquinho maior Do que a outra fila Porque Essa aqui, mano Vai muita gente nesse brinquedo aqui Esse brinquedo aqui Vai muita gente mesmo Aqui já dá pra gente diminuir um pouquinho O comprimento e a largura do Do esquema Show E aqui eu vou colocar outro piso já, mano Ó, outro piso ali E vamos É... Esse aqui, quanto que tá custando? Eu vou deixar nove dolinha Inaugurei o brinquedo, galera Oba E aqui eu vou pintar ele Vermelho Colocar um vermelhinho aqui, ó Ah, ficou chave Mano, ficou chave Ficou chave Amarelo Pode ser amarelo, galera Eu acho que fica legal, ó Amarelo e vermelho O brinquedo Então Brinquedo inaugurado Oba Já vamos começar Mexer um pouquinho no cenário Assim tá legal Acho que Depois eu posso mudar o cenário um pouco Posso colocar mais um matinho, velho Nossa, aqui é uma árvore muito gigante Cacto Cacto? Pô, mano Cacto é um negócio que fica legal, gente Nossa, a árvore é muito gigante Essas árvores aqui Cacto é um negócio que, pô, gente É legal fazer alguma decoração pequena Ou outra assim, sabe Acho bem útil Aqui, ó Posso colocar umas árvores, ó Ó Vocês podem ver, ó Todas as árvores que estão aqui, ó São bem próximas É como se fosse uma fileira de árvores Então Aqui, véi Vamos focar Colocar uma arvorezinha do lado da outra Show Que nosso parque vai ficar chave Moleque Aqui 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 E aqui Aqui Não sei se ficou bem alinhado Deixa eu ver Ficou alinhadinho Ficou alinhadinho Pã, pã, pã Ó, filhinha ali Show, ó Não sei se, mano Eu não sei se Precisava deixar tantas árvores aqui Vamos mover um pouco elas, mano Se bem que custou oito dolinhas só Eu acho que Depois eu posso colocar algumas outras coisas Nessas árvores Vamos colocar só um pouco, mano Calma Vou pegar aqui Essas últimas três eu vou tirar também Aqui no meio Eu vou colocar alguma outra coisa depois Opa, pausou o jogo, não Aí fica um pouco aqui Na frente desse brinquedo Um pouco na frente desse brinquedo Aqui depois eu vou colocar algumas outras coisas Deixar tudo em fila Eu acho que não vai ficar tão legal, não Certo, ó 500 dolinhas Agora as coisas estão começando a ficar, ó Zica, filhão É... Eita Tá, beleza Os visitantes não estão reclamando de nada Os visitantes Tá, ali tem É... O banheiro, né Ali o banheiro tá escondidinho, ó Legal Eu acho que eu posso Fazer outra passagem Desse lado aqui Galera, ó Com a mesma largura aqui, ó Hum, não Um pouquinho menor Deixa eu ver Pega a cinta do mesmo Largura, mano Tá, né Tá, tá show Tá, show de bola Aqui eu vou fazer a praça de alimentação, galera Aqui vai ser a praça de alimentação Show Aqui precisa fazer uma pequena curvinha E aqui já seguia reto Certo, ó Já seguia reto Aqui, galera Eu vou começar a colocar É... Comida, né Os negocinhos aqui de comida, ó Lanchonetes Essa aqui custa 300 É... E essa aqui custa 280 Deixa eu colocar, mano Esse aqui é que show, ó Tô um pouquinho mais alto aqui, ó Hum, nice Teste Ó, ficou bem na montanha Parece que tá flutuando Mas não tá, mano Porém, trovo que pareça Não tá flutuando muito, não É... Tá, tô sem grana pra Colocar outras coisas Quanto que custa esse bagulho aqui, mano 12,8 Tá, 12,8 Tá legal Está supimpa A satisfação dos visitantes está caindo Não, filho Não dá pra cair, não, filho Vamos colocar um negócio de bebida Choupana de bebidas Choupana de bebidas Por que não dá pra colocar do lado? Oxi Oxi Fundos, né? É, mano Fundos insuficientes Vamos acelerar um pouquinho o tempo aqui, ó Boa Boa, 400 Vou pausar o tempo Ih, falta 300 A gente precisa de... Aqui, ó Boa Vou pausar o tempo pra colocar Esse negócio aqui Show Calma Calma aqui Mano, eu vou precisar Antes de colocar isso Expandir Porque eu não vou deixar na curva, mano Eu não vou deixar na curvinha Então vamos expandir aqui, ó Mais um Mais um Isso, boa Mais um Show Agora eu venho aqui E vou colocar Show Pra não ficar tão perto, ó Vamos Vamos Por que eu não consigo colocar? Custa 390 Agora funcionou, ó Show Boa Boa Boa, galera Quanto que custa? Custa 5, 5, 5, 5, 5 Boa, galera Pelo menos já tem um lugar pra galera Comer alguma coisa E também bebida Aqui do lado Agora assim Eu posso colocar uns cactos Aqui, ó Ah, moleque Aqui, ó Show Depois eu preciso fazer Algumas pesquisas Pra colocar Algumas outras coisas ali E ficar Suave Suable O que que é isso aqui, mano? Baú do tesouro Ah, legal, mano Legal, ó Baú do tesouro Show Eita Vou deixar Vou deixar essa tração Aqui do lado, ó Quanto que custa Isso daqui? 80 dolinha Aqui, ó Vai ficar Esse pula-pula Aqui, ó Beleza Galera Bacana Assim que tá ficando Nosso parque Eu vou projetar ele Pra ficar simplesmente, ó Picaneguim A galera chega aqui Só mais um grau pra vocês, ó A galera chega no parque aqui Já tá tipo de cara Uau Olha só aquela montanha Top lá no fundo Aqui é o banheiro Que por sinal Falta O faxineiro limpar Isso tá tenso É A galera vem aqui, ó Aqui já é o caminho, ó Para os brinquedos Ali do fundo, ó Aqui tá o Aquele negócio que faz girando de cavalo Sei lá qual que é o nome Aqui no Brasil Como que se chama isso E aqui o brinquedão Boladão Do gira-gira Só que ele tá custando muito Vamos deixar tipo uns 7,50 Eu acho que vai ir mais gente Ali, show Certo? E tem esse brinquedo aqui Que é o principal Do parque Que tem muita gente indo Bacana E aqui a praça de alimentação Show de bola Mas galera Eu vou finalizar Esse episódio aqui De Planet Coaster Por aqui Espero que vocês tenham gostado Hoje aqui então Nossa mudança Vou trabalhar então Nessa região aqui nova Dos Alpes E eu vou tentar Projetar esse parque aqui Para ficar Bem supimpa Certo? Então aqui, ó Eu vou seguir linha reta Colocar uns brinquedos aqui Vou seguir aqui, ó Essa linha Aqui eu vou colocar As montanhas russas Colocar alguns parques no meio Para ficar, ó Muito zica Certo, gente? Então eu vou ficar por aqui Bom, explodir aqui embaixo Joinha Conto com vocês Um abração do Mano Lipão Até a próxima E fui!